Olá amores de Deus, aqui é a Zobs, trazendo pra vocês mais um vídeo, gente eu voltei, eu voltei gente, se você quer que eu volte mesmo, se você quer que eu continue aqui gravando vídeo pra vocês, já deixa aí o seu like, já se inscreve no canal, já compartilha com os amigos aí, por favor, pra me ajudar. E gente, hoje eu quero falar pra vocês que eu realmente vou voltar, os vídeos vão voltar normalmente no canal novamente, tá? Então, hoje a gente já volta aqui com o amor doce, porque vocês sabem que quando eu dou essas sumidas e volto, eu sempre começo com o amor doce, na verdade, se você me acompanha e você sabe que eu sempre volto com o amor doce. Gente, é o seguinte, no último episódio a gente ficou de escolher quem é que ia fazer o par com a gente na corrida de orientação, e eu pedi pra vocês deixarem lá nos comentários, aí embaixo nos comentários, quem vocês queriam que eu escolhesse. E o comentário mais votado foi Castiel, eu achei maravilhoso, porque era realmente quem eu queria. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, deixa eu abaixar só um pouquinho, eu encerro. Sim, eu queria realmente que fosse o Castiel, porque eu acho que vai ser mais divertido, vai ser mais engraçado, e eu acho que o Nathaniel ia ficar meio sem gracinha, porque ele é meio, né, todo certinho e tal. E o Lisandre é muito complicado, vocês sabem que eu tenho uma dificuldade tremenda com o Lisandre, então eu acho que não ia rolar. Então vamos lá começar, aqui a gente já tá com o Lisandre aqui, que foi o que terminou no último episódio, que eu não consegui escolher porque eu deixei pra vocês. Então vamos lá, pedir pro Lisandre fazer dupla comigo, não, não pedir pra Lisandre participar da corrida comigo, mas eu ainda posso falar com ele após ter perguntado aos outros rapazes. Então a gente vai tentar achar o Castiel, tá bom? Vamos tentar achar o Castiel, aqui no Grêmio ele não tá, não vou pedir pra ele participar. Cadê o Castiel? Será que ele tá aqui na ginásio? Estou em dupla com a Violet para a corrida de orientação, vou rir muito, já estou vendo. Ai, eu tô agoniada com essa web, peraí. Assim, mas ela vai cortar minha cabecinha. Ai, pronto. Tá. Tome conta dela, hein, ela deve se perder facilmente. Cuidado, hein, ela é capaz de fazer com que vocês dois se percam. Vou botar pra ela tomar conta. Não se preocupe, estamos firmes. Terminar a conversa. Cadê? Só aparece essa criatura? Vamos achar o Castiel, eu estou determinada. Aqui, aqui, achei. Pedi para o Castiel, ao Castiel para participar da corrida comigo. O que você tem? Bem, para a corrida eles disseram que precisamos formar duplas para participar. Então, você quer formar dupla comigo? Ai, meu Deus. Sim, se você quer. Ele acertou. Ele acertou. Ele aceitou, gente. Ele aceitou. Minotas, hein, pai? Verdade, legal. Verdade, legal. Eu vou tentar fazer com que você se perca. Vai ser engraçado. Formamos uma dupla. É tipo, ela não vai responder? Não vai responder, né? Tá bom. Formamos uma dupla, então? Sim. Legal, eu vou avisar agora mesmo. É a única visa. É no ginásio, né? Aqui. Então, senhorita, se decidiu, sim, eu vou participar da corrida com o Castiel. É um rapaz de sorte. Está tudo anotado. Eu não preciso de mais nada. Obrigada. Ai, gente. Bom dia, senhorita Zorbes. Conferiu o resultado das provas do fim do trimestre? Gente, sim, eu olhei ontem. Perfeito. A senhorita deve participar... Ou, a senhorita deseja participar das provas de recuperação para melhorar sua nota? Não, eu tive notas mais ou menos, mas elas me convêm. Sim, eu... Ah, não, gente. Eu vou... Eu vou ficar com a minha nota mesmo. Vou ficar com a minha nota mesmo, porque, assim, não precisa aumentar nada. Ah, vamos ler aqui. Eu buguei, peraí. Como queira. Vai ajudar os alunos que estão com dificuldades. Eles estão na sala de aula. Mesmo com o resultado médio, a senhorita pode ser útil. Está bem, estou indo. Vamos ajudar os amiguinhos. Cadê? Qual é a sala? Essa aqui? É. O que você está fazendo aqui? A diretora me pediu para ajudar os alunos que irão fazer a recuperação. E eu tinha certeza de que você fazia parte do que não conseguiram. Valeu, amiga. Valeu. Tem alunos com dificuldades em uma matéria específica. Qual matéria você acha que consegue melhor do que as outras? Português. Português, com certeza, gente. Quem tem problemas com o português? Você pode ajudá-la agora. Ok. Eu senti logo aqui para começar a ajudá-la. Eu tirei notas boas em todas as matérias, exceto nesta. Você acredita nisso? Todos nós temos uma dificuldade com uma matéria. É assim mesmo. Não se preocupe. Tem um assunto que você prefere discutir? Sim, tenho muita dificuldade com as conjugações. Como fica o verbo percorrer na primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo? Nossa, não sei. Peraí, pretérito. Perfeito. Ai, eu acho que eu percorria. Não, peraí. Acho que é. Deixa eu ver. Sem certeza? Estou com dúvidas agora. Ai, eu não ia. Eu acho que é percorri. Peraí. Primeira pessoa. Gente, esses negócios têm tempo que eu estudei. Pelo amor de Deus. Eu percorri. Isso, eu acho que é isso mesmo. Obrigada. Esses negócios de pretérito passado perfeito. Sei lá, gente. É muito complicado na minha cabeça. É muito tempo que eu estudei. Eu não lembro todos esses nomes, tá? Eu tivesse falado no passado do singular. E no passado eu saberia. Era mais fácil. Isso. Acho que é isso mesmo. Obrigada. Você precisa de ajuda para outra coisa? Sim, mais uma. Eu não sei bem como usa o participio. Gente, esses negócios de participio não vai mais. Não rola mais. Participe do passado com o verbo trabalhar nessa frase. Ele é trabalhão. Não, peraí. Ele... Ah, tá. Estava trabalhando bastante na lojinha. Estava a trabalhar... Havia trabalhado. Ah, gente. Sei lá. Que era isso aqui. Isso mesmo. Acertei. E essa é uma forma de participar do mundo. Muito obrigada. Você precisa de mais alguma coisa? Uma última. Meu Deus. Que estão fazendo um teste comigo hoje. Desculpa aí, gente. Eu não vou para o burrinho, tá? Última coisa. Como se chama quando exageramos para conseguir passar uma ideia? Por exemplo, quando dizemos que chorou rios de lágrimas ou ele repetiu a mesma coisa mil vezes. Acho que é hipérbole o nome. Ou é efemismo. Acho que é hipérbole. Ah, acertei, viu? Isso eu lembrava, gente. Eu sou inteligente, tá vendo? Ah, é isso mesmo. As figuras de linguagem. As figuras de linguagem, eu realmente lembro que eu estudei muito rápido no terceiro ano. As figuras de linguagem não tem nada... Não tem nada mais chato. Você não acha... Tem assuntos piores, realmente. Tem assuntos piores. Obrigada. Obrigada. Eu não vou mais repetir o meu erro graças a essa ajuda. Estou feliz por ter te ajudado. Eu vou deixar a sala de aula agora. Eles não precisam mais de mim. Gente, foi difícil. É difícil. Bem... Acho que não preciso fazer mais nada. Eu gostaria de encontrar um novato para perguntar o nome dele. Eu vou procurá-lo. Vamos procurar um novato, gente. Se o negócio me permitir, obviamente, né? Detalhe complicado. Hoje é o dia do palhaço ou o quê? Por que você está dizendo isso? Tem um cara vestido meio estranho. Enfim, ele tem roupas chamativas. Onde ele está? Estou procurando por ele. Procure bem. Na minha opinião, você pode vê-lo de longe. Ok. Você estava falando sobre o quê? Sobre um aluno novo. Foi isso que pensei. No entanto, eu não diria que ele está vestido de maneira bizarra. Pensando bem, visto como você está vestida, não vá com isso que isso não te faça nada. Realmente. Realmente. Você chegou a ver um aluno novo? Temos um aluno novo? Eu não estava sabendo. Ué? Como é que ele está sabendo? Se ele é um currida de classe? É o seu trabalho. O que você está fazendo? É estranho. Quando cheguei, você estava sabendo. Não era um novato. Então, vou botar isso aqui. Teve alguns problemas de organização. Você viu isso ontem. A informação não deve ter chegado ainda até mim. Ah, está todo grosso. Todo grosso. Nem fala por perto. Ele fica ali. Obrigada. De nada. Gente, o Armin. O Armin chegou. Gente, o Armin chegou. Meu crush. O meu crush nesse jogo. Bom, então. Um aluno novo, ele pode estar... Espera um minuto. O que eu estou fazendo é... Espere. Algum problema? Não é apenas que eu não entendo mais nada. Ele parece com o rapaz que vi ontem. E ao mesmo tempo não parece. Ele pintou os cabelos de propósito. Ele está fazendo uma piada? Ele está me fazendo uma piada? Você está com uma cara? Está tudo bem? Não, está tudo bem. Alguém abriu a porta da sala de aula. Atrás do aluno novo. Gente! Ei, você é a garota que me ajudou ontem. Tudo bem? Gêmeos! Não, gêmeos! Não, gêmeos! Foi por isso que você ficou me observando. No entanto, eu não pareço tanto assim com o meu irmão. Um pouco. Eu me chamo Armin e ele, Alex. E você? Eu me chamo Zorbis. Encantado. Temos dois novos alunos. Final das contas. Isso vai ser divertido. Mas um rapaz do creme me falou que eu tenho que fazer uma foto de identidade para colocar lá na minha ficha. É obrigatório? Sim, eu também tive que fazer isso. Tem pouco tempo que você chegou. Sim, eu me lembro. Eu tive que procurar um clipe. Ah, sim. Precisamos achar um também. Todo mundo deve fazer o mesmo. Eu posso procurar um para vocês se preferirem. Nossa, eu tenho que ir atrás das coisas, né? Legal, vamos fazer a foto então. Ok. Me pergunto se o clipe está no mesmo lugar. Foi aqui, né? Que a gente achou. Não será que você teria um clipe por acaso? Haha, tive uma sensação de déjà vu. Eu também, mas é por uma boa causa. Responda só isso. Não precisa dos comentários. Sim, sim. É verdade. Mas essa vez não é para mim. Eu não duvido. Eu vi um em cima de um móvel, mas qual deles eu não sei. Cadê? Cadê? Tá. Aqui não tem. Você não tem um clipe? É uma piada? Não, estou realmente procurando. Eu vou te dizer a mesma coisa que eu te falei quando você chegou. Parece outra pessoa. Sempre um amor. Sempre um amor. É uma pena que o Amin não vai... Você viu, temos dois alunos novos. É uma pena que o Amin não vai poder participar, gente. Senão eu já ia fazer com ele. Já ia fazer para com ele. Sim, eu vi. Alex veio conversar comigo há pouco. Estava falando que não entendia por que motivo. Ele deveria fazer uma falta de identidade para sua inscrição. Alex é qual dos dois? É o que tem cabelos azuis. Ah, sim. É verdade. Eu vi como é que você esquece o crush desse jeito. Aqui o clipe. O clipe. Eu tenho um. Preciso encontrar... Preciso entregar para o Amin e o Alex agora. Olá, Zorgs. Olá, Rosalha. Você podendo me fazer um favor, eu preciso encontrar... Lady... Acho que é Lady, sei lá o nome. É complicado o nome dele. Rapidamente na loja. Ele planejou uma loja especial apenas para mim. Mas precisa entregar algo para a diretora. O que é? Minha dispensa é da corrida de orientação. Eu preciso entregar para que assim ela retire meu nome da lista dos participantes. Você não irá participar de jeito nenhum. Não, eu deixei isso. Prefiro passar mais tempo com o Lake. Como preferir, eu entregarei então. Obrigada. Ela foi embora depressa. Vou me entregar. Olá, Rosalha. Eu me pedi para entregar isso aqui. Eu entrego a dispensa para a diretora. Obrigada. Tudo parece em ordem. Com licença, eu tenho as fotos que a Sarah me pediu. Você chegou em boa hora, Amin. Eu tenho um clipe. Você chegou em boa hora, Alex. Eu tenho um clipe. A mim, né, gente? A mim. Você é forte. Obrigada. Não é de quê? Ela entregou as vocês para a diretora. Eu te digo até mais. Todo mundo foi embora. Não encontrei ninguém quando estava procurando a diretora. Vou fazer o mesmo. Está bem. Até amanhã, Amin. Bom, agora eu posso ir para casa se todos realmente forem embora e... Que pena. Ex-orvis, você viu meu irmão por acaso? Sim, ele acabou de ir embora. Ah, não. Ele disse que viria comigo ao centro da cidade. Devemos ir ao shopping. Eu preciso comprar roupas novas. Talvez ele tenha esquecido só isso. Na minha opinião, ele não tinha vontade de isso nenhuma. Você gosta que a Shopping está errada para um rapaz. Talvez ele tenha esquecido. Sim, você tem razão. Tenho que lembrar tudo no lugar dele. Ha-ha. Ha-ha. Eu vou procurar agora. Ele prometeu. Então, ele virá. Até amanhã. Está bem. Até amanhã, Alex. Ah, não. Você perdeu a etapa do encontro. Eu perdi a etapa do encontro. Fique triste. Acho que era para eu ter falado que eu ia para o... Ah, sei lá. A corrida de orientação está perto de chegar. Eu estou curiosa para saber onde será. Eu espero passar um bom tempo com o meu pai na corrida. Estou ansioso para que o dia chegue. Parabéns. Você terminou o episódio 10. Até o próximo episódio. Terminar o episódio. Essas outras aulas foram as tadas micos. Fora estadas. Mas sim, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. De compartilhar com esse vídeo para me ajudar. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E me seguir nas minhas redes sociais que aparecem no final do vídeo. Tá bom? Um beijão. No coração de vocês. E tchau. 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 E tchau.